Acho que já deixei passar tempo demais para cumprir a minha vingança. Chegou a hora de colocá-la em prática. Se refere à morte do seu irmão Eusébio? Foi o que me trouxe para esses lados, amador. O Miguel Narváez o matou. E essa morte não vai ficar impune. Não vou ficar esperando para ver se é o momento oportuno ou não. Não esqueça que se tornou uma pessoa importante desde que chegou à casa da Dona Simone. Ele quer administrar a fazenda. Isso não me importa, amador. Eu nunca senti medo de nenhum mortal. Agora sim, na primeira chance que tiver, quebro o pescoço dele e acerto as contas. Mas é que você vai deixar tudo o que você tem assim tão facilmente? Olha, Miguel, as coisas podem ser vistas de diferentes pontos de vista. Eu entendo que para você derrubaram um castelo enorme. Sei o que te espera, mas eu me sinto muito contente por ver a Simone feliz. E não vou fazer nada, Miguel. Vou deixar o caminho livre para que ela seja feliz com o doutor Danilo Palma ou com quem for. Então, Miguel, vai preparando suas malas. Não, eu não sinto só por você se divorciar da Simone, mas porque me dá vergonha continuar nessa casa. Algum problema? Seu irmão saiu descontrolado. Parecia muito incomodado. Ah, como sempre estivemos discutindo. Por quê? Ah, por bobagens. Você sabe. Simone, agora nós podemos conversar? Miguel Narváez! De onde você saiu? Estava há dias querendo encontrar você. Se você queria me ver, era só ter ido na casa da Simone. Eu estou sempre lá. O que temos para resolver é entre mim e você, Narváez. Ninguém tem nada com isso. E do que se trata? Você tem uma dívida pendente para resolver. Que eu me lembre, eu não devo nada a ninguém. Que rápido que você esqueceu que foi você que matou meu irmão Eusébio. Ele mereceu. Era um lixo. Aquele infeliz tentou abusar da minha esposa. Eu não acho que sua esposa tenha sido uma santa. Ela deve ter dado confiança para o meu irmão fazer o que ele fez. Não se atreva a falar da minha mulher. É claro que me atrevo. Por causa dela, meu irmão foi morto. E vou vingar a morte dele com minhas próprias mãos. Eu juro, Miguel Narváez. Eu nunca tive medo de seu irmão. E muito menos de você. Pois fique com sua coragem. Porque não vai adiantar nada quando estiver dois metros debaixo da terra. Você é um lixo. É um covarde. Você só me ameaça com uma arma porque eu sou um homem que anda desarmado. Isso não me interessa. Talvez esteja agora. Mas estava bem armado quando matou o meu irmão. E eu não vou ficar tranquilo. Até ver você morto. Assim como ele, Miguel Narváez. Não vou perder a oportunidade de acabar com você, Miguel Narváez. Não vou perder a oportunidade de acabar com você, Miguel Narváez. Seu Otávio, acabam de avisar que o seu Miguel foi ferido. O quê? Foi gravemente ferido. Miguel! O que fizeram, Miguel? O que fizeram? Quem feriu você dessa maneira, me diz. Foi eu, Nazário. Aquele irmão do Eusébio. Ele queria vingar a morte do irmão e ele conseguiu. Não, Miguel. Você não pode morrer assim. Eu vou levar você para o povoado para salvar você. Eu vou salvar você, Miguel. Eu vou salvar você. Irmão, irmão. Não há tempo. Você, você... Por favor. Enterre aqui na fazenda. Não. Não. Não abandone o Miguelzinho. Simona. Fique com ele. E eu sei que você vai dar todo o amor que você puder a ele. Amor... Eu prometo que toda a minha vida eu vou cuidar do Miguelzinho. O Miguelzinho vai ser como um filho. Para mim, eu prometo. Pode ficar tranquilo. Mas você vai viver. Vamos sair daqui. Você vai viver. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Obrigado. Me ajudem. Obrigado, irmão. Não, não, não. Não fala isso, Miguel. Obrigado por tudo. Não. 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 Não.